Se eu disser pra você que eu provei um bolo de chocolate com espinafre que estava uma delícia, você acredita? E se eu disser que foi da guia que fez? Aí você já leva mais a sério, né? Pois é. Essa receita, gente, é surpreendente. Ela ensina agora, hein? Vale a pena pegar papel e caneta. Quem é que não gosta de bolo, né? Agora imagina um bolo de chocolate com espinafre. Isso mesmo. Mas é muito bom. Vamos nessa? Primeiro a gente começa batendo, tá aqui manteiga sem sal, aí uma pitadinha de sal, o açúcar. Já vou começar aqui a bater devagar. Enquanto isso eu vou quebrando os ovos porque eu tenho que separar clara e gema. Agora eu coloco a gema e vou deixar bater por 10 minutos. Agora a gente aqui pega a farinha de trigo e mistura com a farinha de pistache. Se você não encontrar farinha de pistache, porque realmente não é muito fácil, pode usar a farinha de castanha. Mistura. E agora eu vou misturar essas duas farinhas aqui. Enquanto isso eu já vou botar a clara para bater em neve. Agora a gente vem com a clara, coloca uma parte. Mistura bem. Essa massa não vai líquido nenhum. E agora o restante da clara. Gente, agora o que a gente vai fazer? Divida essa massa em duas partes. Nessa parte aqui eu vou juntar o chocolate em pó. E nessa outra aqui, o espinafre que eu triturei, reduzi a um creme. Agora a gente vai utilizar essa forma de pão de forma. Eu começo colocando uma parte, primeiro uma parte da massa de chocolate. E agora eu venho com a massa, a massa verde, a massa de espinafre. Eu agora venho com esse pouquinho aqui do preto. É só para dar um efeito mesclado. Aí você usa seus truques. E agora a gente leva para o forno pré-aquecido por uns 45 minutos. Enquanto o nosso bolo está lá no forno assando, eu vou adiantar aqui a cobertura, que nada mais é do que uma ganache. A gente, eu adoro essas vasilhinhas aqui para derreter no micro-ondas. O chocolate e o creme de leite. No caso aqui eu estou usando creme de leite fresco. Por isso que é tão líquido. Eu vou botar aqui aos poucos, 45 segundos. Agora a gente deixa aqui reservado e fica esperando o bolo sair do forno. Está aqui nosso bolo de chocolate com espinafre. E olhe, não pense que não é gostoso não, viu? É maravilhoso. Vá por mim. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.